O nosso tema de hoje é essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver se essa pessoa pensa em você. Canal Enigma do Oriente, hein? Será que essa pessoa pensa em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o like, ativado o sininho. Gratidão, pessoal. Gratidão por vocês fazerem do nosso canal um verdadeiro sucesso. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via áudio, tá? Gravação de áudio. Será que essa pessoa pensa em você? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês também da promoção, tá? Na videochamada também, na promoção, para consulta completa de 30 minutos, tá? Apenas R$100 esse mês, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui. Olha, tô lendo os comentários, tô adorando. Muita gente participando dos comentários. Muito obrigado, tá, pessoal? Gratidão total a vocês. Igor, essa pessoa pensa em mim hoje? Vamos ver se hoje em dia ela pensa em você ainda? É, vamos descobrir agora. Muita gente participando, muito legal. E lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos magias, tá? Especialidade na área amorosa. Você que tá com aquele probleminha que a pessoa não vem, não volta. Nós trabalhamos pra isso também. Deixe o seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Um, dois, três. Vamos lá, pessoal. Só separar as cartinhas aqui. Deixa no comentário aí a cidade, o país, o estado que você está falando. Vamos interagir com o canal, que é importante. É legal eu conhecer vocês, afinal nós somos uma família, né? E uma família se conhece. Bracadinho do Universo. Assim, pronto. Os montinhos estão prontos, né, pessoal? Montinho um, baralhinho roxo. Montinho dois, o baralhinho branco. Montinho três, o baralhinho marrom. Montinho quatro, o baralhinho azul. Um e dois são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Três e quatro, tá pra quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento, tá bom, pessoal? Dê uma pausa no seu vídeo aí, se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, pra quem escolheu o montinho número um, se essa pessoa pensa em você hoje. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje. Traz a energia da pessoa pra cá, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Pra você que fez a sua escolha aqui, pessoal. Se essa pessoa pensa em você. Pensa muito em você, sim. Se a pessoa pensa na união que vocês tinham. Aí veio o sacrifício, veio as brigas, veio as barreiras. Veio o término, que a maioria que está vendo esse tema aqui, escolheu a opção número um. Vocês não estão mais juntos, houve um término, tá? Por causa de brigas, tá, pessoal? Essa pessoa está pensando nessa energia, nessa briga, porque vocês não estão juntos. Por quê? Porque essa pessoa tem a intenção de harmonizar isso. No dia de hoje, ela está pensando nisso, tá? Você está muito forte no pensamento dessa pessoa. Ela pensa, sim, em mandar mensagens pra você. Ela pensa em se comunicar. Por quê? Porque hoje, hoje, o desejo dela é conversar com você com mais clareza pra poder tentar resolver a questão de vocês aí. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sentimento por você, mas não fala. Tem um sentimento de saudade. E hoje, o desejo dela é de uma reconciliação, pra renovar a energia, tá, gente? Essa pessoa tem sentimento por você. Você está vibrando demais no pensamento dessa pessoa, tá? Existe a paixão aqui. Essa pessoa tem paixão por você. Essa pessoa gostaria, sim, de poder renascer com você, entendeu? De poder voltar pra sua vida e ter um compromisso com o sucesso, tá bom? Aqui tem sentimentos, mas hoje ela está vibrando mesmo, pensando no que aconteceu, por que aconteceu e por que esse afastamento está tão forte. Isso está muito presente na mente dessa pessoa aqui, tá bom? Pra você que escolheu o motivo número um. Qual o recado do universo pra você? Permita que essa situação se desenrole naturalmente. O universo fala pra você permitir que isso aqui se desenrole naturalmente. Não faça força contra, entendeu? Também não faça força a favor, que naturalmente vai se resolver. Essa pessoa pensou em você, sim, no dia de hoje, daquela forma que eu te falei. Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Vamos pra opção número 2, o baralhinho da cor branca, pessoal. Se essa pessoa pensa em você no dia de hoje, vamos ver? Vamos descobrir aqui? Você só tem que trazer a energia da pessoa pra cá, por favor. E vamos descobrir. Ah, lembrando a vocês que... Logo, logo vai começar as lives aqui no canal do YouTube, tá? Vai ser às 20h, segunda, quarta e sexta. Será que essa pessoa do montinho 2 pensou em você? Vamos descobrir. Você só tem que trazer energia da pessoa pra cá, hein? Opção número 2 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Bom, essa pessoa aqui do montinho número 2, gente, é uma pessoa que ela pensou em você da seguinte maneira. Ela não quer mais te oferecer um relacionamento desigual. É uma pessoa que tem muita atração física por você. Tem desejo e tem vontade. Só que a pessoa não demonstra, tá? É uma pessoa que ela gosta de você, gostaria de estar dando estabilidade, segurança pra você. Só que alguma coisa aconteceu que vocês terminaram. Vocês não estão juntos também. Hoje, o desejo dessa pessoa aqui seria te mandar uma mensagem, seria conversar com você, porque essa pessoa não perdeu a esperança. E vejo ela trabalhando e se dedicando a essa relação. Essa pessoa vai se dedicar pra superar os obstáculos que separam você, tá? Eu vejo ela estudando a possibilidade de se comunicar com você, porque tem desejo. Essa pessoa agora, ela reavaliou a situação de vocês. E é uma pessoa que tem vontade de trazer segurança para essa relação. Por quê? Porque aqui existe amor. Essa pessoa vai voltar pros seus caminhos, vai vir até você. Por que que ela vai vir até você? Porque você significa um sonho pra essa pessoa. Essa pessoa está com vontade de te ver e recompensar todos os esforços que você sempre fez por ela. Vejo você, essa pessoa, celebrando com muita paixão, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você e quer te fazer feliz. Essa pessoa, hoje, hoje, a vontade dela é de ter um novo ciclo com você, tá? Essa pessoa está mais honesta e sabe o que quer. E hoje, ela gostaria de ter um novo ciclo com você, porque ela acredita que o momento é favorável. Você está no caminho correto para alcançar seu objetivo com essa pessoa. Essa pessoa quer acolher tudo que plantou com você, quer trazer felicidade e êxito, quer ter êxito com você, confia em você, é uma pessoa orgulhosa. Longe de você, o caminho dela não está bom. Está um caminho amargurado, está um caminho cheio de espinhos. E a pessoa tem total consciência que você é uma pessoa para ter uma família. Você é uma pessoa que representa o final feliz do amor. Você é uma pessoa que traz plenitude, alegria e felicidade a essa pessoa. E hoje, o maior desejo dessa pessoa é ter um reencontro com você. Essa pessoa quer um compromisso mais sério com você, ela vai retornar para a sua vida, ela vai te mandar uma mensagem te fazendo algum tipo de pedido para ter um encontro, para vocês conversarem, porque esse afastamento, esse distanciamento não está legal para essa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você, tá bom? E ela vai vir até você. E pensou em você no dia de hoje, sim, tá bom? Vamos recorrer o recado do universo para você. Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria. Ou seja, o universo está falando, se você tem sentimentos por essa pessoa, que você deve dar uma chance, entendeu? Porque vocês estão na mesma sintonia, estão com a mesma vontade. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular, porque são várias energias aqui e não tem como combinar com todo mundo. Para fazer uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Temos a consulta completa também via videochamada, tá bom? Gratidão para todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está participando do canal, de certa forma. Opção 3, o baralhinho marrom, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é uma amizade antiga, é uma pessoa nova na sua vida. Opção número 3, se essa pessoa nova na sua vida, ou uma pessoa antiga que está novamente na sua vida, que você nunca teve nada, se ela está pensando em você no dia de hoje. Será? Vamos ver. Será que essa pessoa vai pensar em você, gente? Será que ela pensa? Será que ela não pensa? Vamos descobrir aqui, ó. Para o meu amigo, para a minha amiga, que escolheu a opção número 3, o baralhinho marrom. Para você que escolheu a opção número 3, o baralhinho marrom, essa pessoa é uma pessoa que ela sente orgulho de você, sente satisfação, alegria, ela gosta da sua energia de sucesso, tá? E já tem um sentimento por você, já. Essa pessoa e você já tinham uma estabilidade, já tinham uma amizade, já estava realmente acontecendo algum tipo de sentimento entre vocês. Aí vem a torre para destruir tudo, né? Acabou, vocês se separaram, não se falam mais, houve um afastamento, houve uma coisa que enrolou o caminho de vocês, até mesmo uma possível traição, brigas. Essa pessoa já olha para isso aqui no passado com desejo de realmente voltar. Por quê? Porque tem desejo por você. Quer te mandar notícias, quer ter notícias suas. Você não sai da mente dessa pessoa, essa pessoa pensa demais em você, e ela gostaria de se reaproximar. Tirar esse sacrifício que para próximo a vocês aí, um sacrifício que está atrapalhando a vida de vocês. A pessoa sente saudade de você. Você significa para essa pessoa sucesso, vitórias, triunfo. A pessoa vai trazer uma notícia favorável para você, porque você está muito presente na mente dela. Essa pessoa volta para os seus caminhos, vocês vão ter oportunidade de conversar. Essa pessoa já tem um certo desejo por você, tá? Não é da sua mente, não. Essa pessoa te deseja e quer ter vitórias ao seu lado. Eu vejo aqui essa pessoa se movimentando para tirar esse distanciamento, esse sacrifício. O que impede vocês de estarem juntos vai cair por terra, porque essa pessoa vai tomar uma atitude, vai se reaproximar. Isso aqui, gente, é uma pessoa que você conhece ou acabou de conhecer, que você nunca teve nada com ela, mas essa pessoa já tem uma atração por você. Já existe algum tipo de sentimento, sim. Isso é muito bom, porque essa pessoa se sente segura ao seu lado. É uma pessoa que vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se reaproximar. Ela estava com medo de sentir alguma coisa por você mais forte, mas não tem como segurar, entendeu? Então essa pessoa vai se permitir. Vamos ver o recado do universo para você que nunca teve nada com essa pessoa, do montinho número 3. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo, um ao outro vai se vincular cada vez mais. À medida que você e essa pessoa vão se conhecendo, vão se permitindo conhecer um ao outro, vocês vão entrar numa conexão maior, porque já existem sentimentos. Muito legal isso. Tem a ver realmente com uma pessoa amiga que você nunca teve nada. À medida que as coisas forem acontecendo, vocês vão realmente ter um elo maior, tá, pessoal? Lembrando a vocês, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Quero mandar alô ao pessoal de Jacarepaguá, Taquara, Meier, Tijuca, pessoal de Salvador, Ilhéus, Santa Catarina. Gratidão a todos vocês que estão aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Opção 4, o baralhinho azul claro. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Será que essa pessoa pensa em você hoje? Vamos ver se essa pessoa pensa só em você, pensa em você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos ver se ela está pensando em você hoje. Será que ela pensa em você? Bom, pessoal, aqui do montinho número 4, o montinho de quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te convidar para fazer uma viagem ou vai viajar para te ver. Eu vejo uma grande mudança nessa situação onde essa pessoa hoje é uma pessoa que já tem um sentimento por você, está crescendo, ela se sente confiante para estar ao seu lado, você traz alegrias para a vida dela e felicidade. Alegria em dobro, posso falar assim, porque essa pessoa está encantada com você, eu vejo vocês tendo um momento alegre, muita sorte na vida de vocês dois, tá? Realmente aqui vai ter algum tipo de relacionamento. Você traz para essa pessoa, você significa um presente na vida dessa pessoa. Você chegou no momento que ela mais precisava. Se a pessoa gosta da sua amizade, já te vê com outros olhos, você traz para essa pessoa prazer, harmonia, virtude, paz. E isso deixa essa pessoa cada vez mais encantada por você. Essa pessoa já tem um carinho muito forte por você. Você significa para essa pessoa amizade, lealdade, você significa para essa pessoa uma proteção que ela nunca teve. E isso desperta o amor nessa pessoa, tá? Essa pessoa ao seu lado fica alegre, fica feliz, se sente energizada. É uma pessoa que você traz leveza para a vida dela e você com isso fica totalmente na mente dessa pessoa. Essa pessoa tem prazer de ser sua amiga, mas ela quer mais que isso. E a ideia dela é ir te conhecendo cada vez mais, tá? Por quê? Porque essa pessoa já tem um sentimento por você. E para quem está um pouco afastado, essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai se reaproximar. Mas aqui a maioria é para quem não está tão afastado. Realmente alguém que você pode ter acabado de conhecer, porque essa pessoa está muito encantada com você. Essa pessoa deseja ir te conhecendo, deseja ir se revelando para você. À medida que ela te conhece, ela vai se revelando e fica nesse jogo. Ela pensa em conversar com você, ela deseja conversar com você, deseja te mandar mensagem. É uma pessoa que já está despertando amor por você. Essa pessoa aqui já até fantasia algumas situações com você, tá? Aqui é o reencontro de almas, tá, gente? Vocês têm uma ligação muito, mas muito forte. E essa ligação que deixa essa pessoa querendo um compromisso com mais riquezas, né? Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que confia demais em você, tá bom? Vamos ver qual é o conselho do universo. Preste atenção. Para recapitular o romance, deixe o seu espírito jovem e divertido interior brilhar. Ou seja, debaixo da carta das crianças, fala o quê? Tenha leveza com essa pessoa, dê alegria a essa pessoa que você vai colher amor, tá? Quanto mais leveza, quanto mais alegria você tiver com essa pessoa, mais alegria você der para essa pessoa, você vai colher o amor. Você vai conquistar essa pessoa. Essa foi a tiragem para a opção número 4. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Só peço que vocês deixem o like, deixem o seu comentário, ativem o sininho, se inscrevam no canal e gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. e até a próxima.